Neste final de semana, o projeto Golfinho do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina realiza a última etapa na região. Entre 30 de janeiro e 3 de fevereiro, crianças da Praia do Arroio Corrente entre 7 e 14 anos são convidadas a participar de atividades como mini-oficinas, aulas teóricas e brincadeiras pedagógicas. Dentro do projeto serão abordados assuntos como sistemas de correntes, ondas e marés, ecologia marinha e educação ambiental, entre outros. Para participar, basta ir ao posto de guarda-vidas da Praia do Arroio Corrente. O curso tem a duração de 10 horas.